Oi, gente! Eu sou Mara. E eu sou a Diana. Eu sou sobrancelha, mas e no vídeo de hoje vamos fazer uma sobremesa com chocolates dos ursinhos carinhosos. Pra quem não tá entendendo nada, no vídeo anterior a gente comprou esse chocolate da Cacau Show que vem um ursinho carinhoso surpresa dentro, né? Aí a gente tava falando no final do vídeo de fazer uma sobremesa só desse chocolate. Isso, isso é isso que a Diana estava falando na minha ovidinha, Diana. Ela teve a ideia, gente, de pegar essa casquinha aqui, ó. Ó, grudou, né? Essa casquinha do chocolate, fazer o mousse, colocar dentro e colocar uma geléia de maracujá. Levar a geladeira e essa casquinha ficará crocante, gente. Na hora que ela falou isso, eu já comecei a levar. Imaginar que na minha cama sobremesa eu falei assim, Diana, precisamos fazer, senão o meu bebê lombriga vai ficar enlouquecido. Dilson. Não. Bebê lombriga. Dilson. Bebê lombriga. Mas então, bora lá começar fazendo o mousse. Mas então, gente, o mousse é fácil de fazer. É assim, você coloca uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, mistura e vai colocando maracujá até dar o pôr. Isso. E aí, gente, pode fazer o mousse, né? Tipo, assim, com aquele suco concentrado ou aquele suco em pó. Mas, gente, eu acho que fazer o maracujá, tipo, a fruta mesmo, gente, dá todo um tchan, sabe? Só que assim, a gente gosta da sementinha, a gente gosta de mastigar, mas quem não gosta, daí tem que bater no liquidificador peneirado. Isso, mas, gente, a graça dele é a semente, sabe? Mas também é gosto, né? Mas deixa eu comentar aqui abaixo pra gente se vocês gostam do maracujá, sabe? A sementinha é como vocês preferem só o sabor do maracujá, que a gente quer saber. É, porque sim. Tem aqui na casa aí também que a Maury é a semente. É, a sementinha é como se fosse, assim, o granulado do brigadeiro. Nossa, Gero, melhor comparação. Você conhece sementinha como você come um brigadeiro sem granulado. Você disse tudo, Gero? Granuladão. Você disse tudo. É exatamente isso. É claro. Gero, você descreveu perfeitamente o que eu penso sobre o maracujá. Mas então, né, gente, aqui é o leite colensado. E é bom, quando você coloca o leite colensado, o creme de leite, você dá uma misturadinha antes. Porque uma vez a gente colocou o maracujá direto no creme de leite, ele deu tipo uma talhadinha, né? É, o creme de leite foi estranho, né? É, ele ficou sabe aquele tipo coalhado, assim? Então agora a gente mistura antes, assim, bem, pra depois colocar a fruta. E aqui tem mais ou menos quantas frutas, você sabe, Gero? Olha, eu acho que eu peguei quatro maracujá. Então acho que tá dois aqui, dois ali no outro. Aí a gente dividiu dois em dois, porque vamos fazer também a caldinha, né? Gente, olha o tamanho desse maracujá. Nossa, gigante. Qual o tamanho da sua cabeça, Gero? Olha o tamanho. Gente, enorme, né? Enorme. É, sim. Então vamos colocar dois, vamos ver se vai faltar. Mas eu acho que pra essa quantidade, talvez os dois vai, né? É. Mas você já vai pôr de uma vez? Não, vou colocar os poucos. Ah, tá misturando. Então eu vou colocando pra você. Posso ir? Pode. Ó, então a gente coloca um pouquinho e vai mexer. Tá vendo que agora a gente tá bem, assim, líquido, mas depois ele vai pegar uma consistência com a própria acidez do maracujá. Ó, e falei bonito, né? Falou. Então vamos lá, ó. Coloca mais um pouco. E mistura bem. Biom, 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 biom. Ai, mano. Acaba sendo a catada das crianças. Do Renan, bem assim, gente, ó. Talvez um pouco mais verde. Que nojo. Então, né? Ó, acho que ainda falta o maracujá. Falta. Tô achando que ainda tá muito ralo. Muito lindo. Então vamos colocar mais um pouco. Quanto mais coloca o maracujá, mais sementinha. É mesmo. Tá enroscando tudo, né? É que quando ela começa a ficar firme, é bom a gente vir já com o pão duro, eu acho, né? É, né? Ó, mas ele já tá começando a ficar mais grosso. Mas tá ali mais maracujá. Isso. Vamos nessa, maracujá. Colocar dois inteiros. E também vai depender muito do maracujá, né? Às vezes a meu maracujá tem tanto caldo. Às vezes a meu tá tão seca. Seca mais, saca mais uma passa. É verdade. Vou trocar aqui pro pão duro, porque tá enroscando tudo aqui. A polpa do maracujá, que delícia. Sai! E uma dica, sabe esse bústaro que é muito gostoso? Você come ele congelado, que é um sorvete maravilhoso, né? Não sai! Como que eu tiro? Assim, ó. Olha isso, gente. É, uma hora depois a gente volta tudo tirado. Nossa, mas enroscou legal aqui mesmo, hein? Todos os maracujá resolvem se enroscarem juntos aqui. Se abraçaram. Ufa, não é desperdiçado. Não, você corre depois. Ah, tá bom. Hum, maracujá é bom demais. Olha, gente, já está engrossando, tão vendo? Mas eu acho que ainda falta mais. O que você acha? Então vamos cortar mais maracujá, porque tem mais aqui. Porque senão também vai faltar para a geleia. Ai, corta bonito isso para a gente usar casquinha. Gente, eu acho que fica muito lindo quando você faz o bústaro e coloca na casca, no maracujá. Fica lindo. Então eu vou cortar bem ao meio para a gente ter duas tacinhas. Dá para não perder o maracujá. Ai, que duro! Tá verde? Ixi, que duro! Vai, não. Opa, peraí. Faz de conta que não caiu ali, gente. Bonito, hein? Hum, olha, bem laranjadinho. Que cheiro maravilhoso. Essa sobremesa vai ficar, ó, delicinha. Aí, daí a gente tem que ver, olha, se a casca fica em pé. Aí não fica, né? Aí para ficar em pé a gente tem que fazer um cortinho embaixo. É, mas bem de leve, se eu não também cortar muito, senão não se escorre, né? Ó! E arrancar esse negócio aqui, né? O seu furou! Fiz errado, aí que acho que tem que rasgar só esses daqui, né, olha. Só isso aqui só que tinha que ter tirado, gente. Só isso aí mesmo. Aí ainda dá para usar, mas é porque descolou, sabe? Olha, tá descolado aqui, por isso que eu achei que tinha que tirar tudo. É, mas ele cortou o suquinho aí do maracujá. Ó, gente, mas olha como já está bem grosso o mousse, olha aqui, ó. Olha isso, tá vendo? Já está bem diferente, ó. Parece um bichinho. Parece mesmo. Parece um baiacu. Então, mais um pouquinho, pra ficar bem sementudo. Olha, eu tô achando que essa textura aqui já tá bom, porque ela vai pra geladeira e ela vai dar mais uma firmada ainda, sabe, gente? Então eu acho que tá bom, né? Tá, então esse outro aqui, maracujá, então eu vou colocar junto com o que a gente vai cozinhar pra fazer a geléia. Isso, ó, gente, tá bem assim, ó. Tá vendo? Ó, olha isso. Perfeito, eu não posso. Só vou misturar melhor, que tá cheio de sementinha aqui, tudo grudado. Aí agora, gente, como vamos colocar aqui no chocolate, vou ver se dá aqui certinho na travessa todas aberta, ó. Vamos ver. Chocolatinho, daí um segura o outro do lado, né, pra não cair. Todos os amiguinhos. Isso. Nossa, fala sério, né, gente, tem coisa melhor do que maracujá e chocolate? Não, é uma combinação perfeita. Chega, me dá até emoção. Olha o que eu como, sabia? É? Sabia, não. Sério? Ainda mais que eu não conhecia maracujá no Japão, tipo, no da época, tipo, hoje em dia já tem maracujá que nem importava, mas quando a gente morava lá nem tinha. Aí quando eu vim pro Brasil, eu experimentei o maracujá, eu me apaixonei. E ainda mais que eu comei com chocolate, nossa, gente, eu apaixonei de emoção. Falei, que negócio gostoso. Você não acha, Diana? Eu gosto mais de manga, mas assim, maracujá com chocolate é maravilhoso mesmo. Tá bom, gente, mas maracujá com chocolate é muito gostoso demais, gente. É muito bom, fala sério. Não tem quem não gosta. Eu lembro que uma vez no Japão, minha mãe comprou manga, porque às vezes ela também acha, né, só que é caro, mas acha. Nossa, mas tava tão doce, mas tão delícia, gente. Nossa, eu sou apaixonada. E aí? Eu acho que não sei se vai caber mais aqui, hein? Ó, se eu colocar mais, deixa eu ver. Ah, eu acho que deu. Ou não deu? Deu, não deu? Não, não deu, né? Ficou meio tombado, né? É, eu acho que tem que tirar um aqui. Aí tem que ser essa quantidade aqui, gente, ó. Aí ficam todos certinhos, tá vendo? Aí na hora, assim, de apresentar, a gente coloca num lugar mais bonito. Isso, mas vamos colocar agora os moussezinhos dentro. Ó, tipo aquele... Olha como já tá super firme, gente, ó. Deu uma descansada. Olha isso aqui, ó. A gente pega agora o mousse, preenche todos os copinhos bem bonitinho. Ó. Bem bonitinho, ela falou. Eu fiz de arrozeste. Não, não, por que eu tô fazendo? Consegue deixar espaço pra geleia? É, acho que assim tá bom, né? Ó, gente, eu sujei aqui, eu vou dar uma limpada pra ficar bem bonito. Uma limpadinha. Pronto, tudo resolvido, gente. Tudo sob controle. Olha. Mas eu tô achando que será que não vai sobrar mousse? Pra gente colocar ali na casquinha, né? É, tem que sobrar pra colocar aqui. Aí eu acho que vai sobrar assim, porque aqui, ó, não cabe tanto assim, né? Nossa, gente, eu não vejo a hora dessa aqui endurecer logo e experimentar, viu? Nossa, e os que não couberam, depois dá pra gente, no final, raspar chocolate assim mesmo. Olha, gente, eu coloquei então. Olha que fica bonitinho. Pô, então uma receita, né? Dá pra fazer um monte, né, desse daí? Dá pra fazer um monte. Olha que a gente deu o tanto que tem. Então vamos colocar aqui agora na casca. Nossa, sabe que vai dar essas duas cascas certinho? Eu acho que vai dar certíssimo. Quer ver? Bora ver, bora ver. Vamos colocar aqui agora. Ai, Mauro, vai sobrar ainda. É mesmo, mas é que também aqui, ó, sobrou dois negocinhos aqui certinho. Quer colocar aqui dentro? Ai, vamos colocar. Qualquer coisa eu compro. Ó, aqui dá pra colocar. Tipo, ela deu uma amassada. Olha, seria legal se nesse chocolate aqui, né, com ursinhos carinhosos, viesse uma bisnaguinha, tipo assim, escrita assim, depois de descobrir o seu ursinho carinhoso, recheia o chocolate e coma. Nossa, é mesmo? Que legal. Sobrou, Lucas, pra você. E agora então vamos colocar na geladeira. E agora vamos fazer a geleia. A Mauro já me abandonou aqui na cozinha, quer dizer, ela tá aqui na cozinha, mas agora ela vai comer. Gente, minha junta é especial, ó, que tem milho, cenoura, beterraba, tem tomate, tudo solterrado aqui, ó. Tem, gente, atum, ovo cozido, alface, hum, servitos, amor. Tá uma delícia, mas ele vai comer. Deixa eu mostrar pra vocês o molho, mostarda e mel que a Diário fez. E também tem a opção de dar aqui no joinha aqui, ó. Molho de queijo. Hum, delícia. Mas então, pra fazer a geleia, é só colocar então aqui o maracujá e colocar açúcar. Quantidade do açúcar? Não sei. Eu nunca sei. E o pior pra mim é dar o ponto, porque sempre acaba ficando mais duro, tipo, é porque ele endurece mais depois que esfria e sempre acaba passando um pouquinho do ponto. Então vamos lá para o fogo. Não, vou dar uma provadinha aqui pra ver se tá doce. Hum, hum, ah, que delícia. Olha que delícia. Tá aqui minha salada, gente. Hum. E olha, gente, aqui, olha, tem um pudim de tapioca que a tia do joinha acabou de fazer. Vai estar lá no canal dela. Mas pera. Ah, já saiu no canal dela, gente. Então quem quiser assistir, é só ir lá no canal tia do joinha. Pudim de tapioca. E, gente, assim, né, eu nunca sei o tanto que tem que deixar, mas quando eu aprendi a fazer geleia de maracujá, falava assim que quando começar a ferver, é pra esperar três minutos e desliga, e tá ok. Só que, assim, daí a gente pensa assim, mas depende do fogo. Às vezes tá um fogo mais alto, um fogo mais baixo, porque por mais que fale assim, ai, deixa no fogo baixo. Às vezes o fogo baixo de um fogão pro outro é bem diferente, né? Assim como o alto do um, pra o alto do outro é bem diferente também. Mas daí a gente vai na sorte. Mexer aqui pra derreter o açúcar. Olha, eu já cozinhei cinco minutos depois, começou a ferver. Parece que ainda tá mole, mas como eu disse, sempre o meu fica muito duro. Então, já vou parar assim. Acho que tá bom. Ó, aí a gente vai esperar esfriar pra colocar em cima do doce. Olha, gente, a geleia aqui ainda mais esfriada, agora vamos colocar aqui por cima. Olha isso, que delícia de geleia. Você acha que fica bonitinho de área tudo espalhado ou só no meio? Ah, só no meio tem que ficar bonitinho, né? Fica bonitinho, né? Vou colocar aqui uma gotinha e depois eu vou espalhar melhor. Brilha. Foi? Brilha. Ah, pra mim? Hum, obrigado, né, Cacá? Olha, Cacá, tá ficando bonito o que a gente tá fazendo. O que você acha? Tá bonito? Hã? É. É? É um brinquedinho de massinha. Aham. Isso. Legal esse brinquedo, né? Ela olhando pra mim de pra cima, me enganou. Mãe, eu sei o que você tá falando, mãe. Eu já vou fazer dois anos daqui a pouco, mãe. Ó, gente, que fofinho que tá brincando. Ó, gente, a Carla tá num grude com a tia dela. O que vocês acham? Tá todo mundo brincando, falando que é o Dilson. É nada, é porque a tia é muito legal, né, Cacá? Gente, mas sério, esses dias tá num grude, não é, gente? Até chora porque quer a Dinda. Tu tá falando? Dinda, Dinda, Dinda. Dilson. Ah, porque eu sou muito legal, gente. Eu sou o melhor Dinda do mundo, então é o Cacanião. O Maikinho vai fazer a mesma coisa. Ela vai poder me ver, que eu vou falar, Dinda. Né, Cacá? Você concorda, Carla? Aí, viu, gente? Né, Carla? Adorei. O melhor é que ela concordou. Pum! Você fez pum? Gente, não conta pra ninguém o que que ela fez pum, viu, gente? É claro. Ó, o Delmar ficou mais delicadinho, mas eu acho que acabei espalhando mais, ó. Nossa, o Dilma mesmo, você colocou mais que eu. Você colocou mais? Ah, é legal que fica assim, um jeito diferente, né? Diferentes, né? Você podia colocar mais mesmo, porque vai sobrar bastante gelinha, mas você tá comendo uma torradinha. Gente, torrada com requeijão, requeijão e geléia. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Ó, gente, ficou assim, ó. O que você faz do nosso doce? Olha que bonito! Sério, gente, eu achei que a apresentação desse doce aqui ficou muito bonita. Aqueles doce que você vê em casamentos e formaturas, sabe? Só que, claro, é um modelo um pouquinho maior, né? Mas ficou bem bonito, né? Eu adorei! É, sanguírio? Ficou bonito, Cacá? É, bonito, né? E olha a apresentação, gente. Uma flor! Uma flor de mousse de maracujã! Nossa, gente, isso aqui tá tão chique que eu tô surpresa, assim, por nossa sobremesa, em você, Jen? Você não tá surpresa? Isso, né? Tá parecendo assim, pra deixar, tipo, num coquetel, assim, sabe? Uma coisa chique, assim, daí deixa assim, a pessoa vem e pega, assim. Sim, tá parecendo muito uma coisa fina, sabe? Vai, prova aí, vai. Vai, tá bom. Isso, eu quero saber como é que tá o gosto disso aqui, porque a graça dele vai ser você comer inteiro, sabe? Eu vou experimentar, ó. Então, olha que colante, ó. Vamos lá, amor. Sim, vou comer por vocês, hein? Eita, que delícia! Nossa! Nossa! Gente, o Lucas tá balando ali atrás. Eu não consigo. De castigo pro Lucas, a gente não tem vida nenhum, sabe por quê? Porque ele riu um monte no vídeo anterior, né? Todo mundo tava falando do Lucas ficar rindo atrás da... Não, e todo mundo tava rachando o bico, risada do Lucas. Gente, olha esse mousse, como tá firminho, que nem escorre. Mas também, Jen? Tem graça da nossa cara que a gente abriu no Lurzinho? É leãozinho, é leãozinho, é leãozinho? Mas é brincadeira, gente. O Lucas também vai comer. E olha, como vocês podem ver, ó. A gente tá, tipo, igual ainda da hora que a gente fez. Porque, assim... Sabe quanto mais? Tá zento? Ah, o amor tá querendo meu doce? Ah, por isso! Tá até engasgando. Não é que eu ia falar que, como vocês podem ver, então não se passaram tantas horas do tempo que a gente fez o doce. Então, amanhã, né, que é o dia seguinte, esse mousse vai ficar mais ainda firminho, né? Olha, gente, eu posso dizer que essa aqui é uma das coisas mais gostosas que eu comi nos últimos dias. Porque, gente, sério, esse mousse de maracujá é muito bom, cremoso, com a semente crocante. A gente não tinha falado que ia raspar chocolate em cima. É mesmo, Jen? E aí tem o azedinho da geleia e depois tem o chocolate. Ó, daí então pode pegar assim, ó. Nossa, tá muito bom, sério. Ó, que nem esse daqui, no caso, não tem chocolate, ó. Daí na hora de servir, coloca chocolate em cima, assim, né? Gente, sério, faço na cara de vocês e aí vocês podem fazer, sabe o quê? Na parte de baixo, vocês podem colocar no copinho de café, colocar o chocolate e depois o mousse, sabe? Ó, vocês fazem na forminha, mas fica muito bom. Ó, ficou lindo. Olha isso aqui, minha gente! Coisa maleta com a sua sobremesa. Sério, muito bom, amor. Faço na cara de vocês que vocês vão amar. Aí se fizer, marca a gente no Instagram pra gente ver a foto, entendeu? E agora, Jen, bora comprar mais ursinhos carinhosos pra gente fazer mais esse doce aqui? O que você acha? Eu quero mais leão, né? Eu quero os ursinhos carinhosos. Vai vir mais um leão, né? Não, leão não! O Lucas já jogou no praia. Eu quero mais um. E um super beijo para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!